Mais um verão, a capital Alagoana está cheia de turista e alguns trechos das praias urbanas continuam poluídas. Mesmo com algumas obras prontas e outras em andamento, como as estações elevatórias, a poluição toma conta. As chamadas línguas sujas não nos deixam mentir. Essa situação nos envergonha. Temos uma aula considerada uma das mais bonitas do país, mas a qualidade da água deixa muito a desejar, o que é até perigoso, já que está contaminada e pode transmitir doenças. A prefeitura diz que ainda neste verão, as praias de Maceió estarão livres da poluição. Vamos ficar de olho. Este é um dos destaques do JD e veja também. Suplemento alimentar para crianças com uma doença congênita está em falta na antiga Farmex. A ausência dele interfere no desenvolvimento intelectual. Inadimplência nas escolas particulares ultrapassa os 30%. A maior dos últimos três anos, o que prejudica estabelecimentos e funcionários. E os cuidados com a pele para encarar o verão. O Jornal do Dia, da TV Ponta Verde, emissora do Sistema Opinião, começa agora. Boa tarde. Pacientes que sofrem de uma doença chamada fenilcetonúria não estão conseguindo pegar o suplemento alimentar na antiga Farmex do governo do estado. Sem a dieta, a doença pode progredir a ponto de comprometer o desenvolvimento intelectual das crianças. Andressa estranhou o choro constante da filha recém-nascida. 26 dias após o parto, através do teste do pezinho, ela descobriu que Vitória, hoje com 6 anos, tinha fenilcetonúria. A doença pode causar atraso no desenvolvimento, distúrbios de comportamento e déficit intelectual. O paciente que tem fenilcetonúria, ele não consegue, por conta dessa deficiência enzimática, ele não consegue metabolizar adequadamente a fenilalanina. Isso faz com que a fenilalanina comece a aumentar no organismo. Isso vai trazer prejuízo para o paciente, para o bebê, inicialmente, que é rastreado no teste do pezinho. Caso não tratado, esse paciente vai ter atraso do desenvolvimento neuropsicomotor, déficit intelectual e distúrbios de comportamento. O médico ainda explica que para tratar a doença é preciso seguir uma alimentação diferenciada, controlando a ingestão do aminoácido fenilalanina. Dentro desse tratamento, é imprescindível o uso da fórmula PKU, distribuída pela Central de Assistência Farmacêutica de Alagoas. Vitória faz uso da PKU-B, mas Andressa não consegue a fórmula há dois meses. Quando a gente vai para a farmácia, ele fala que não tem o prazo certo para pegar, que não é com eles, tem que esperar o fornecedor ainda. O que tem lá dá tudo vencido e eles dizem só isso para a gente. A avó de Vitória também já tentou várias vezes nesses dois meses conseguir a fórmula PKU-B na Central. Sem obter sucesso, ela chegou a pedir a troca para PKU-C. Disse a mulher, é melhor me dar do que nada, né? Melhor a C do que nada. Aí ela falou com a médica da menina, a médica mandou pegar a C e diminuir a quantidade, né? A quantidade. Aí eu fui e trouxe as quatro latas da C para ela tomar. E acabou a C, agora nem C, nem B, nem nada. A falta da fórmula especial para as crianças com fenilcetonúria vem preocupando as mães. O médico confirma. O tratamento precisa ser constante e a suspensão de dois, três meses pode prejudicar o desenvolvimento das crianças. É possível que em breve as mães já estejam vindo para cá relatando para a gente que a criança não está dormindo bem, que está tendo distúrbio de comportamento em casa. E se isso persiste, isso pode trazer déficit intelectual. E déficit intelectual é um prejuízo que não tem como retornar, né? Uma vez instalado, não tem como retornar depois. Não tem medicação, tratamento que faça isso reverter. Andressa já está notando os efeitos da falta da fórmula para a vitória. Ela fica um pouco agitada, ela não tem paciência, não quer se dar para assistir, fica chorando muito. Durante a noite ela não quer dormir muito. A central farmacêutica informou através de nota que possui a fórmula PKU-A em estoque. Já o último lote recebido da PKU-B foi entregue com prazo de validade inferior a dois anos. E por lei, esse prazo precisa ser superior a dois anos. Por isso, o lote deve ser trocado, o que segundo a central, deve ocorrer na segunda quinzena de janeiro. Já a fórmula PKU-C teve o uso proibido e também deve ser trocada por outro composto. O que ainda, segundo a central, deve ocorrer também em janeiro. Que resolvam logo. O carro do pecuarista Cristóvão Rodrigues, que estava desaparecido desde agosto deste ano, foi encontrado ontem em um canavial no município de Pilar. Dentro do veículo, havia um corpo carbonizado. A caminhonete foi encontrada neste canavial no município do Pilar. O veículo estava totalmente carbonizado. Dentro do carro, uma ousada. Por meio de exame de DNA, será confirmado se é do pecuarista Cristóvão Rodrigues. De acordo com a polícia, já foi constatado que o carro é do pecuarista. Além disso, foram encontrados objetos pessoais, que também são dele. Vai ser feito ainda um exame de DNA, através do laboratório de DNA forense, para que a gente possa efetivamente ter a confirmação de se tratar do corpo do Cristóvão Rodrigues. Entretanto, alguns sinais identificadores do veículo foram localizados, assim como a placa. Cristóvão Rodrigues desapareceu em agosto deste ano. Ele saía de casa em Maceió para a fazenda dele em Murici. No começo do mês, uma denúncia levou policiais de Alagoas à cidade de Quipapá, em Pernambuco. Havia informação de que o veículo do pecuarista estava dentro desta barragem, mas nada foi encontrado. E a Polícia Civil já tem um suspeito de matar o agropecuarista. No entanto, ainda é preciso fortalecer as investigações para dar mais consistência ao pedido de prisão. E o Ministério Público Estadual, juntamente com as Polícias Civil e Militar, afirmou hoje em entrevista que um grupo de extermínio, que agiu em União dos Palmares, é suspeito de nove homicídios no município. Hoje pela manhã, policiais cumpriram 13 mandatos de prisão e busca e apreensão em Maceió, União dos Palmares, e numa cidade do interior de Pernambuco. Sete pessoas foram presas. Segundo o MP, os acusados, incluindo policiais militares, fazem parte de uma ramificação dos conhecidos Ninja, grupo de extermínio que agiu há alguns anos aqui no Estado. As escolas particulares de Maceió tiveram um 2017 bem complicado. A inadimplência bateu recorde, prejudicando não só as empresas, como também os trabalhadores em educação. Nesta escola, há 280 alunos matriculados, do ensino infantil ao médio. A quantidade de pais que não têm pago a mensalidade em dia, neste ano, está na casa dos 30%. Mas esta não é uma realidade só deste estabelecimento. A inadimplência nas escolas particulares de Alagoas chegou a 30% em 2017. O índice é o maior dos últimos três anos. Prejudica no orçamento financeiro na escola, no seu planejamento para o ano letivo, e prejudica principalmente a execução de sua proposta pedagógica. Professores e demais funcionários também arcam com prejuízos. O presidente do Sindicato dos Professores de Alagoas revela que a média de demissões da categoria neste ano se manteve igual à do ano passado. Mas percebeu-se atraso ou falta de pagamento de salário 13º, além do aumento da contratação informal. Cerca de 200 trabalhadores denunciaram a situação difícil. O que tem que ser feito é o seguinte, que as escolas se reorganizem, primeiramente, trabalhando dentro de uma margem inadimplência, certo? E que isso, na verdade, seja o quê? Objetivamente, esclarecido para os pais, para a sociedade, para que realmente os números sejam colocados na mesa, que, na verdade, e o educador, que não é só o professor, todo o corpo técnico e administrativo, não seja penalizado por um argumento que, na verdade, é um argumento repetitivo, eu não estou dizendo que não ocorra, mas que deve ser colocado às claras, para que realmente, dentro do processo de negociação, principalmente os educadores, aí eu coloco também os técnicos e administrativos, não só os professores, não sejam os principais prejudicados. De acordo com a lei, o aluno, cujos responsáveis estão inadimplentes, não pode ser vetado das atividades escolares durante o ano letivo, mas a escola não precisa renovar a matrícula no ano seguinte. A escola, porque o aluno está devendo, não vai entregar a transferência, muito pelo contrário, a escola deve conversar com a família, fazer por onde aquela família encontre um meio de pagar, para continuar a parceria. Entretanto, a legislação nos permite não renovar com quem está inadimplente. A seguir, os cuidados com a pele neste verão e a poluição das praias de Maceió. Volto já!